A CIDADE NO BRASIL Porque em qualquer lugar que eu estou, dá vontade de evangelizar, dá vontade de falar sobre a palavra de Deus. Você que ainda não tem seu pequeno grupo, faça a mesma coisa, é fácil, tente. Fale com o pastor da sua igreja, tente fazer. Dedique seus talentos a Jesus, com certeza Deus vai te abençoar, você vai conseguir fazer um pequeno grupo. No momento em que a gente pôde ver o testemunho da Andressa, vindo de Pelotas, Rio Grande do Sul, e ela mostrou que as crianças com a sua naturalidade, com a sua espontaneidade, elas falam do evangelho da maneira mais viva que a gente pode ouvir e ver os resultados maravilhosos do que o Espírito Santo quer fazer, vai fazer e irá fazer por nós. Meu nome é Andressa Duarte Barragana, tenho 14 anos e moro na cidade de Pelotas. E a minha vida começou lá, nasci lá, e quando eu tinha 9 anos, a minha avó montou um pequeno grupo, com a sua Valdemar, a dona Leonida e o Beto, que eram da igreja Adventista, e eu comecei a praticar um pequeno grupo. E lá eu aprendi que eu devia guardar o sábado, que eu devia fazer várias outras coisas. E lá a gente estudava a Bíblia, então eu decidi montar um pequeno grupo também. E foi difícil no início, pra minha mãe deixar, pra me batizar, mas eu consegui. Aí chegando lá, eu me batizei no sábado, montei o meu pequeno grupo numa quinta-feira. E o meu pequeno grupo tem 85 crianças. Eu me sinto feliz por Deus, por causa que eu sem Deus não sou nada. Eu sou uma simples Andressa normal. Mas quando Deus entra na nossa vida, a gente se torna diferente. E é muito bom passar mensagem pra aquelas crianças que ainda não conhecem Jesus. Então, fazer pequeno grupo é muito bom demais. Tanto pra mim, quanto pra Deus. Porque quando a gente faz um trabalho missionário, a gente não faz nada obrigado. A gente faz porque a gente ama Deus e ama o próximo. Então eu me sinto muito feliz. Jesus, ele usa todos. E ele está sempre ao nosso lado. E ele está voltando. E ele pede pra que todas as pessoas possam fazer o seu chamado. Que é ele quem coloca as palavras dele na nossa boca. E é ele quem nos usa. A gente só é o instrumento. Então, quando a gente está com o coração transbordando da palavra dele, A gente sempre deve levar a mensagem adiante. Pra aquelas pessoas que não conhecem. Porque lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Diz que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. A testemunha é todas as nações. Então virá o fim. Se Jesus ainda não veio, é porque nem todas as pessoas conhecem a ele. E ele precisa que você dê o primeiro passo. Pra que um dia ele possa voltar. E todo esse sofrimento acabe. Jesus, ele nos dá 24 horas de proteção, cuidado. E supra as nossas necessidades. Ele pede que damos uma horinha a ele. Em uma hora você consegue entregar um folheto, Dar um curso bíblico e ganhar uma alma pra Jesus. Então que você possa depositar o seu tempo nas mãos dele. A sua vida. Porque lá no céu a gente vai ter muito tempo pra descansar. Então a gente tem que plantar aqui pra colher lá. Pra que quando a gente chegar lá, a gente possa receber vários frutos. Que você possa fazer a sua parte. Que Deus abençoe. Amém. A salvação, a salvação, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Voltará. A CIDADE NO BRASIL